Mas cara de simpático Oi gente, tudo bem? Que cara foi essa? Eu vou falar tipo assim Oi Oi gente, tudo bem com vocês? Agora eu acho que foi Será? Hoje eu estou aqui pra nós provarmos Doces estranhos dos Estados Unidos E para isso eu não fico sozinha Eu trouxe o maior especialista Em comida que vocês respeitam O senhor Gastronomílias Eu mesmo E ele tem um Instagram de comida e viagem Então eu trouxe assim o próprio Expert, senhor Masterchef Aqui pra provar os doces comigo Siga o Instagram dele, arroba gastronomílias Tá aqui embaixo na caixa de informações Pra entrar no canal dele E pra entrar no Insta também Que é o melhor Insta de comida Do Brasil, bem show de bola Então nós temos tipo Muitos doces pra nós provarmos Se é gostoso ou não Temos uns bens estranhos Uns bens Uns bens estranhos Tem um chiclete? Tem dois Mas é que são diferentes E esse aí é pior do que esse Então a gente vai tear no Paroímpa Pra ver quem vai comer esse Olha, eu posso comer Eu passo pra você Ah, tá bom Tá bom Tá fechou Qual nós vamos começar? Eu acho que a gente tem que começar Com o bacon em pó Que explode na boca Provavelmente Se chama Sizzling Bacon Candy Então é um bacon doce Que explode na boca Cheira isso aí Vê se tem cheiro de quê? Não tem cheiro de lixo Tem cheiro de De uma mistura de doce Com remédio Vai, quem vai primeiro? Você Primeiras damas Ai, meu Deus Vai Que bonita Que serão exigida Tá explodindo na minha boca Nossa, você chujou toda a minha cara, mano Não tem cheiro de nada É, tem Bem no fundinho só Que tem gosto de bacon De salgadinho de bacon Aquele fundo Bem fundo mesmo Ó Tá estourando ainda Virou uma goza Na minha boca Grudou tudo no dente, né? Isso deve dar uma cara E dar pega Deve Sem contar que o alto consumo disso Deve dar câncer também Porque, mano Bacon doce que explode na boca É horrível isso Certeza que dá câncer Não como Vai explodir na minha barriga Você vai tá dormindo hoje Você vai Vou sentir Vai sentir Olha Explosão Próximo doce Vai Eu vou escolher Porque você vai escolher O que é isso? Meu, eu não sei É uma bala Só que tá escrita Eu comprei por causa da Da embalagem Tá escrita I actually gave a shit earlier You missed it Tinha embalagem com várias mensagens Tipo, várias coisas E eu escolhi essa daí Porque eu achei mais a minha cara Eita Tomara que não seja de canela Eu odeio canela Vai Canela Canela Que droga Eu odeio canela Não, mas é bobo Eca, é muito ruim, mano Parece tridente de canela Ah, credo Muito ruim Deixa eu jogar isso aí fora Calma, eu vou jogar também Eca Mas dá mais uma chupadinha antes, né? Vou provar um desse daqui agora Esse é um doce Turquish É da Turquia Turco Eu ia perguntar como que é Turcaniano Turquês, tá ligado? Que eu não tenho ideia do que seja Deixa eu tentar descobrir Vai Do que que é? Não sei É nóis Lá nos Estados Unidos Tem vários doces que são assim Tipo, eles são uma coisa Meio melequenta, sabe? Tipo, que não quebra É uma coisa meio Meio mole E aí são tipo Barras assim Então eu peguei Tipo, algumas Pra provar Então vamos abrir Esse doce turco É branco! É branco? Ele é branco Tem cheiro de Nada Tem cheiro de chocolate branco Você achou? Uhum Juntos Ai Não gosto de nada, mano É de uma bala Chama Turquish Taffy Pai, eu daria uma nota 3 pra esse De quanto? De 10? De 10 Eu daria uma nota 1 Horrível Eu dou 3 Horrível É melhor não ter gosto de nada Do que ser ruim, né? A gente deveria provar Esse sugar baby Não, eu escolho Vai, eu escolho Acho que a gente deveria Provar esse sugar baby Então você é ridículo São bolinhas De chocolate Com caramelo Com caramelo Deve ser gostoso Deve ser gostoso Tomara Porque até agora A gente não provou Nada gostoso Como é que consegue Comer mais Sem experimentar Sem experimentar, hein? Opa! Calma! Poro junto? Tá bom Nossa, o meu tem bem mais, mano Uma mãozinha aqui Aí, ó Agora eu acho que tem mesmo Olha a sua boca O tamanho da minha Não Vai, no 3 No 3 Marcos, no 3 1, 2, 3 Não é pra mastigar Eu só vou pôr na boca Não, é pra mastigar Ótimo, você vai cuspir Então olha o tanto que tem Na nossa mão A minha tem bem mais Vai, no 3 Vai, no 3 Não cago na minha boca Não dá pra mastigar Nossa, minha boca tá muito séria Meu Deus do céu monetário Kalau não usa aqui Non aceita o gosto ainda Não aceita o gosto ainda Couto теперь Acredoso Papalinha,ончa o mace dente É que ele não acabou nunca Nossa, tô com la vez eu tô cansado esse aqui é muito doce, será? eu acho que é muito azedo então vai ser ele esse negócio eu tô mastigando nossa, não acaba nunca ah, acabei ah, ah, acabei obrigada jesus, obrigada jesus um negócio líquido chama warhead que é um de maçã verde e um de melancia vou fazer choque em você não muito só, só, só só, só não foi nada não foi nada olha isso aqui vai então não pinga o resto do rosto mas vai eu coloquei pouquinho você viu que eu coloquei pouquinho eu vou te bater eu vou te bater calma que não hum me julgou? tô me julgando? tô arrepiada é muito azedo isso é muito mas é bom caraca, é muito azedo é muito azedo de novo esse é o mais azedo o verde? eu vou coisar só o verde eu vou coisar o verde na sua boca vai vai ai é muito azedo e eu vou só no vermelho vamos ver se vai é muito azedo é muito azedo é muito azedo é eu sei o próximo é esse abazaba que é um doce igual aquele outro tipo mole é de açúcar, 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 açúcar e açúcar é de amendoim e amendoim ai não aguento mais amendoim, de amendoim basta esse sugar baby branco também? de amendoim é branco? é tipo um torrone esse eita mais nossa tô achando que é tipo um torrone olha que engraçado como ele é tá por dentro é marrom, dá pra ver por aqui mas aqui dentro dá pra ver que é tipo branco por fora e marrom por dentro vai, dá-me vagabundo de novo dá-me vagabundo, vai vai tem um torrone tem mesmo mas é bem ruim torrone é mais gostoso eu não gosto de terrone só do terrone terrone ai ó eita olha gente apertando sai ele faz cocôzinho de 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 pasta de amendoim ó tá cagando muito vou pegar a sua pasta de amendoim deixa eu pegar também passo a quita que gosto de nada passo a quita até agora nada foi bom nada e esse pirulitão ah é é uma pirulitão, uma chupeta mas a gente só tem um mano então vamos fazer assim não você chupa esse esse negócio aqui que é fireball que é um chiclete de fogo e eu chupo a chupeta que é super azeda aham é super azeda é super azeda é super azeda deixa eu ver então azeda vai chorar vai chorar é uma chupeta que faz você chorar de tão azeda e a dele é um fireball que é uma bola de fogo alô sou eu bola de fogo e o calor tá de matar vai ser na praia da barra aqui o calor não sei vai me enterrar vai me enterrar na areia não não vou atuar vai me enterrar na areia hummm é uma chupeta real é uma chupeta real olha isso vai no 3 a gente coloca junto a boca vai 1 2 3 hummm é muito azedo então gente o meu não tá estourando tô tipo ó ele tá entendendo morde não morde não vai hummm é uma bala hummm é gostoso depois que passa o azedo é bem azedo mas vai ser gostinho de melancia o meu tardei um pouquinho mas só um pouco nada de mais nossa gente sério agora tá começando hummm agora é real hummm agora tá fazendo efeito hummm é sério tá fazendo muito efeito agora hummm é sério o meu tá bem gostosinho não dá nem pra morder a pena tá ficando branco nossa tá mesmo opa boa eu vou continuar chupando o período tá muito bom acabou os doces não tem mais tem esse ó hummm vê se esse tá pra dividir a boca não é duro também então é seu não é seu você tá aí você coisou bom eu tava chorando quase o meu foi muito azedo no começo tira sua boca tira sua boca uuuuuh ai que trouxa hahaha agora vai ter que comer é de... é de amendoim nossa não aguento mais amendoim mano eu vou vomitar se você não quiser nunca mais na minha vida eu vou comer amendoim mano tu vai descer na mag dos Simpsons não tô? ó você quebra o meu dente desse jeito palhaço o único doce bom foi ela que experimentou eu sou a dona do canal certeza que ela sabia que era bom não sabia não sabia não sabia gente então esse foi o vídeo de hoje que nós provamos muitos doces estranhos e bem ruins nos Estados Unidos então se você gostou desse vídeo deixa o seu joinha vai lá no Instagram do Marco segue gastronomia se inscreve no canal dele não se esquece de se inscrever aqui no canal também deixar os seus comentários e se você tiver indicação de doces esquisitos que compra aqui no Brasil avisa a gente avisa a gente que a gente vai voltar pra provar de novo então se vocês gostaram se divertiram riram da nossa cara deixa o joinha de vocês um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau uma bosta